E aí, Luiz, tudo bem? Com você, prazer, né? Prazer também, igualmente. Eu dei uma olhada no seu Instagram e eu vi que você já tinha sido aprovado em um outro curso, né? Direito, né? É, na verdade é o seguinte, no meio do ensino médio de 2014, eu entrei aqui na UF, na Federal de Uberlândia, para fazer Direito. Aí eu fiz faculdade de Direito aqui, me formei em 2019, nesse momento eu trabalhei, sempre trabalhei, trabalhava no Exército. E aí, como eu já estava nesse meio militar, logo que eu formei, eu fiz o concurso de oficial da Polícia Militar de Minas e aí passei. Eu fui pra Belo Horizonte, 2020, fui pra Belo Horizonte. Eu fiquei até maio de 2022, até maio do ano passado eu fiquei na Polícia Militar em Belo Horizonte. Aí foi exatamente no dia 12 de maio, eu decidi sair, decidi largar, porque eu queria fazer medicina. Então, na cara e na coragem, abandonei o concurso público, né? O emprego que já estava, fiquei lá um ano e meio, um ano e poucos meses, né? E aí larguei tudo para seguir esse projeto, que era algo que eu me via mais realizado, entendeu? Sabia que era um sacrifício, que eu tinha que fazer muita coisa, mas corria atrás, né? Sim, e largou a carreira de concurso público, que é uma carreira sólida, que muita gente deseja para viver um sonho, né? Muito legal. Muito legal. E daquelas perguntas que eu te mandei, olha, a primeira, que eu acho que é bem legal da gente falar, até para eu conhecer também, para eu saber, né? Que é como é que você me conheceu, como você ficou sabendo do curso e quando que você percebeu a necessidade da redação para essa sua nota e para você alcançar esse seu sonho. Me conta isso. Então, você apareceu para mim a primeira vez, eu acho que foi numa propaganda do YouTube, mas porque eu já estava começando a pesquisar, né, sobre redação e tal, porque o meu principal foco era o Enem. Então, a maior porta de entrada para uma universidade pública de medicina seria através do Enem, então resolvi focar no Enem e aí logo que comecei a fazer algumas pesquisas, percebi, né, que a redação é realmente um componente muito importante da nota. Teve uma propaganda sua específica lá, que você apresentava o programa dos modelos lá e as análises combinatórias de quantos modelos possíveis você podia fazer, não sei o quê, e isso me trouxe uma certa curiosidade, porque você tornava a ideia da redação do Enem como uma coisa muito objetiva, que eu podia seguir uma linha de, né, uma metodologia de escrita que daria certo, em qualquer caso. E aí, beleza, daí eu fui começar a te pesquisar e apareceu aquele vídeo da Alice, né, e aí de lado ela contando que passou em medicina na UFMG com seis meses de estudo. Eu falei, caraca, isso é possível, então vou tentar fazer o mesmo, até porque como eu já estou mais velho, né, eu estou com 25 anos, eu já não tinha mais o pique de ficar dois, três anos aí fazendo, então precisava ser rápido. Intensivo, todo aquele cronograma. E outra que, tipo, no meio do ano, logo que eu saí do meu emprego, eu passei numa faculdade particular de medicina, em Goiás, e eu fui fazer lá. Então, assim, além de estar fazendo a faculdade de medicina já o primeiro período, eu continuei estudando pro vestibular e pro Enem. E aí, o curso eu achei que me atraiu bastante, por conta dessa ideia, né, de tornar, desmistificar, né, o que era a prova de redação do Enem, deixar bem claro que era plenamente possível uma pessoa, assim como a Alice, né, que parece que coisa de alguns meses antes da prova ela descobriu você. E comigo, pelo menos assim também, eu acho que eu comprei o curso seu, foi em agosto. Legal. E aí, eu acho que foi em agosto, e aí comecei a praticar, mandei as redações pra correção, algumas amigas minhas também corrigiam redações que eu fazia. E foi assim, e aí eu, a estrutura dos seus modelos, né, eu decorei umas duas formas ali de introdução, e aí ia treinando bastante elas, e desenvolvimento, uns três argumentos ali também, tinha dois que eu gostava mais, conclusão, e assim, treinando, 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 e dava muita segurança, né, no dia da prova do Enem mesmo, foi muito tranquilo. E isso é legal, assim, você me falar qual que foi a sua reação, porque tem muita coisa, Luiz, porque eu quero te fazer essa pergunta, porque tem muitos alunos que chegam lá no dia do Enem, veem o tema, e sabem aquela vozinha sabotadora, que fala assim, não, não coloca o modelo aí, porque não vai dar certo, não tem jeito de dar certo. E essa vozinha, ela veio no seu ouvido, ou você bateu o olho e falou assim, esquece, vai dar pra encaixar, ah, eu vou colocar aqui, e tá suave. Eu acho assim, antes da pessoa adquirir o curso, antes da pessoa treinar com as estruturas dos modelos e tudo mais, realmente tem uma insegurança enorme, né, porque você tende a não acreditar nisso, porque até que você fala lá, né, parece mágica, mas não é, e é exatamente o que eu, de início eu tinha, sim, uma certa dúvida, se seria possível ou não e tal, mas à medida que a gente vai praticando, que você vai conhecendo melhor aquela estrutura que você escolheu, que é com que você vai trabalhar sempre, e a questão dos argumentos sempre holísticos, você pode estar usando os repertórios, que eles cabem, você tem que saber encaixar, você se torna realmente capaz de remodelar ali a redação, de adaptá-la a qualquer tipo de tema, né, que apareça na redação. Especialmente no Enem, os temas em geral trabalham, né, a realidade brasileira, era alguma coisa assim, algum problema do Brasil, eu acho extremamente fácil. Para outros vestibulares, a pessoa tem que também dar uma olhada no edital, para ver as peculiaridades, as diferenças, mas para ela não tem dúvida nenhuma, e para outros modelos de universidades que cobram a dissertação, eu acho que a estrutura do seu programa é perfeita. Sim, sim, e isso que você falou é muito importante, assim, a pessoa, dependendo do tema, por exemplo, tem alguns vestibulares tradicionais que eles têm alguns temas mais mais filosóficos, né, e esses temas mais filosóficos, eles não impedem a aplicação do modelo, é o que você falou, o aluno, ele precisa ali naquele momento, ter total domínio do próprio modelo, e é por isso, inclusive, que lá dentro você cria o seu modelo, é diferente de você pegar um modelinho na internet, que está ali num site, copiar e colar, não era seu, aquilo dali não foi escolhido por você, e aí a gente vai até subir uma aula, eu quero mesmo, eu vi que você me mandou aqui, eu quero subir uma aula com o seu modelo, com a forma que você trabalhou o seu texto, que eu acho isso muito legal, lá no curso até tem, eu não sei se você viu a redação da Alice, na forma como ela trabalhou, né, colocou os conteúdos, e aí, assim, a gente vê, justamente pela análise combinatória, que são mais de duas mil opções de informação, e isso, vários vestibulares falam, né, que não pode ter modelo pronto, que não pode ser plagiado, e que realmente não é, porque é o modelo do Luiz, foi o texto que o Luiz construiu lá dentro do curso, e aí é o que você falou, você pegou ali duas opções de introdução, que foram as que te mais deixaram confortável, três opções de argumentos, no dia do Enem, como você treinou, tipo o que você falou, você treinou, não adianta também você só decorar o modelo e não aplicar, chegar lá no dia da prova e achar que vai dar certo, você treinou aquilo ali, chegou lá, aí você tinha senso crítico, você tinha plena capacidade de falar assim, não, deixa eu ver aqui, o que que fica melhor? Você foi mobilizando e justamente, assim, eu não sei se você fez isso, mas a análise da frase temática também é uma forma, né, de te dar segurança, você vai lá e identifica o que é o assunto, o que que é o recorte, uma coisa que eu bato muito na técnica, né, Luiz? Teme, recorte, teme, recorte, aí você identifica tudo ali, você consegue mobilizar o seu projeto de texto, né? Inclusive, fazendo essa questão, falando dessa questão de analisar, né, a frase temática, teme, recorte, para o Enem, especificamente, eu comprei aquele aulão seu de véspera, né, e foi sinal, porque lá você fala exatamente, e se vier, assim, desafios para não sei o quê, foi mais ou menos o que veio no tema do Enem, né, e aí o argumento um e o argumento dois já são os desafios. Então, assim, para mim, foi muito tranquilo, foi muito tranquilo, tenho certeza que vai vir um 900 mais aí. Ai, que bom, que bom. E o vestibular da UFMS, qual foi o tema? Você lembra? Bom, o vestibular da UFMS já foi um tema um pouco mais filosófico, e, assim, vou ser franco com você aqui, a minha nota lá não foi uma nota boa, mas só que, o que que acontece? A banca lá é uma banca muito específica. Então, cheguei a treinar para a redação deles, e, olha, só para você ter uma noção, depois que saiu as notas, cerca de 35% dos candidatos, em geral, tiraram 100, na redação valendo mil, lá. 35% das pessoas tiraram 100 de mil, isso, assim, é um número espantoso. E, em medicina mesmo, que o nível é bastante alto, as correções de redação também foram horrorosas. Então, assim, teve gente passando, vai passar lá, tirando 600, 650. Então, eles foram muito rigorosos na correção de redação, choveu recurso, pessoas, assim, eles falam que é até Casa de Justiça, lá, a banca do Mato Grosso do Sul, lá da UFMS. Mas, assim, o tema lá foi um tema... Eu consegui trabalhar minha redação perfeitamente, mas eles acharam que eu tinha uma fuga temática lá, e isso daí me prejudicou. Entendi. Plenamente questionava, até porque eu consultei corretores depois, falaram que... Mas só que eu não quis entrar com recurso. Eu já tinha passado. Não, também? Eu já tinha passado na outra, eu estava em paz, de espírito, eu não quis mexer com isso. Mas o tema lá era sobre a cultura da paz e da não-violência como alicerces para o verdadeiro desenvolvimento. Sim, eu vi esse vestibular, eu vi esse tema. Muito filosófico, né? A cultura da paz e da não-violência, né? Interessante... Eu até tive uma sacada interessante, na introdução dessa redação, eu citei Mahatma Gandhi, falei da atuação dele, pacífica, lá no ponto do neocolonialismo inglês, só que eu acho que eu foquei nessa coisa da não-violência, da paz, da não-agressão, e aí eu não toquei em um outro ponto que estava nos textos motivadores, mas não estava lá no recorte temático, que era falar de sustentabilidade. Entendi. Eu não falei nada de sustentabilidade, eu acho que eles exigiram que os candidatos falassem, então isso me prejudicou. Eu não falei nada de sustentabilidade, não prejudicou lá. Aquela típica pegadinha de, assim, está lá nos textos motivadores, mas a gente fundou a frase temática, né? E vai bem de diferença, assim, do Enem. O Enem, se você fala do que está na frase temática, pronto, para ele já está ótimo. É o que você falou, entender o edital é muito importante, né? Muito importante. E o outro, da UFRR? Então, da UFRR, para mim, já foi muito mais tranquilo. Até uma história engraçada, esse vestibular da UFRR, porque, assim, eu agradeço a Deus mesmo por ter passado lá, porque eu passei um perrengue, eu estava saindo de Goiânia no sábado de manhã, eu ia chegar lá 11h30 da manhã para fazer a prova no domingo de manhã, e aí meu voo atrasou, eu perdi a conexão. Então, eu tive que passar por todo um remanejamento, resumo da história, eu cheguei lá em Roraima para fazer a prova, no domingo, às quatro e meia da manhã, a prova era às oito, tinha que ir lá às sete, eu cheguei às quatro e meia, foi o tempo de chegar no hotel, tomar um banho e fazer a prova, morto e cansado. O povo, o povo. Então, assim, se eu ainda tivesse que raciocinar demais na redação, ia ser terrível, né? Então, foi bom que o tema lá era sobre criminalidade envolvendo infantos juvenis, né? Envolvendo os adolescentes, e, enfim, foi muito tranquilo de trabalhar, usei o argumento da Hannah Arendt, os ex-cidadãos de papel. Lindo! E aí, no segundo parágrafo, no segundo desenvolvimento, foi uma adaptação minha, que eu peguei o seu argumento, o lixo lá, o repertório da música Que País É Esse, e aí, na verdade, eu trabalhei com outra música, do Gabriel Pensador, que também, a música dele chama Chega, e também fala dessa questão, né? Dá para você falar da negligência governamental, então consegui trabalhar em cima disso, mas mantendo mais ou menos a sua estrutura, né? A gente dá muita certeza. Aí, eu fiquei com 29,5 e 30, então foi praticamente, a redação foi excelente. Sim, não, praticamente não, foi excelente, considerando o seu nível de estresse, cansaço. Não, quem me fala? Muito bom, parabéns. E aí, me manda, me mandou esse texto, não me mandou? Mandou, acabei de ver aqui. Eu vou subir ele, eu vou fazer uma análise no curso sobre a sua redação, e depois eu quero fazer uma parte 2 da sua redação do Enem também, porque eu achei que a gente vê, né, essa adaptação que você fez do Enem. A minha do Enem está, assim, muito, muito, os argumentos seus, eu usei tudinho lá e tal, e eu mandei na correção sua, lá na correção sua o corretor me deu 960. Ótimo. Vamos ver, né, tomara que dê certo. Me manda também, me manda também, você tem o rascunho? Eu tenho o rascunho, eu posso mandar. Pode me mandar, que aí eu faço questão de dar uma lida, vejo, te falo a nota, e aí assim que sair o resultado, eu subo a aula, vou até esperar o resultado do Enem, saindo o resultado, você me manda, eu já gravo, eu já vou gravar a aula com o resultado, porque aí a gente consegue fazer esse comparativo, eu acho bem legal. Eu acho até interessante também, porque pegando essa redação da UFR, que foi a que eu passei, que eu te mandei, a do Enem, eu acho que eu segui praticamente a mesma estrutura, sabe? Tudo igual, praticamente, eu usei mais ou menos a mesma ideia de introdução, os mesmos argumentos, a mesma conclusão. Está bem parecido. Você se adaptou ali com outro repertório, e ótimo. E me fala o seguinte, você gostou do curso? Se sim, Luiz, me fala o que você gostou do curso. Eu gostei muito do seu curso, porque ele é muito dinâmico, ele é divertido, os módulos são curtos, assim, no geral, você consegue ver numa sentada assim, você pega e vê tudo sobre introdução, depois você pega e vê tudo sobre desenvolvimento, os repertórios ali você se perde mais um pouquinho, que tem mais tempo ali para entender tudo, mas eu achei que é um curso bastante dinâmico, você consegue realmente assistir de forma rápida, quando eu vi lá que tinham, acho que, coisa de 70, 70, 80 aulas, coisa assim, eu falei, gente, não vou conseguir ver tudo, mas não, vi tudo rapidinho, e como você trabalha com o tablet também, lá, escrevendo em cima, eu acho que fica assim, é muito didático, né? Então, para mim foi sensacional, a experiência foi excelente. Bom, fico feliz, então, que esse meu patrocínio chegou até você no momento que você estava precisando, fico muito feliz, de verdade, de ter feito parte de jornada, né, de estudos, e falando de jornada de estudos, Luiz, me conta, assim, um resuminho da sua história, e eu sempre gravo esses bela casts, Luiz, para poder inspirar alunos mesmo, que às vezes estão em algum momento, assim, pensando em desistir, estão pensando que não são capazes, sabe? Ah, medicina não é para mim, engenharia não é para mim, você falou no início uma coisa que eu achei bem interessante, você falou assim, ah, porque eu já estava mais velho, 25 anos não é só velho, né? Eu sei que foi força da fala, assim, do hábito, mas tem muito aluno que acha que 25, 26 anos já é velho, falar, ah, eu não vou mudar de profissão porque eu já estou velho, não faz sentido, e já trabalho, já estou bem na minha carreira, não faz sentido eu mudar de profissão. Me conta esse resumo, assim, e dá uma dica, tipo assim, se você pudesse dar uma dica para alguém nesse momento de hoje. Tá. Então, assim, a partir do momento em que eu falei, assim, que eu queria fazer medicina, né? Não estava feliz onde eu estava trabalhando, né? Igual eu falei, eu estava na deficiência militar, fazendo curso de formação de oficiais em Belo Horizonte. E eu estava aqui na hora que eu queria para a minha vida, não estava contente e tudo mais. E aí, naturalmente, eu poderia pensar em terminar o curso que eu estava fazendo, continuar empregado, né? Que era um emprego bom, e estudar para outros concursos na área do direito. Só que aí eu dei uma analisada, né? Cara, se eu for fazer isso, eu estou fazendo isso exclusivamente por questões financeiras. Eu vou ficar aí, talvez, três anos trabalhando e estudando para passar em outros concursos, pensando somente em dinheiro. E não em organização pessoal. E eu não estava feliz. Eu não queria mais ser funcionário público, eu estava meio, né? Querendo, realmente, uma mudança de áreas. E aí, a medicina era um propósito antigo que eu tive na época do ensino médio, mas naquele momento eu optei por fazer faculdade de direito, influência em casa, era uma faculdade mais fácil de eu passar de primeira e tal. E depois, nunca mais passou na minha cabeça fazer outra faculdade. Parecia algo surreal. Imagina, já fiz uma faculdade, como é que eu vou fazer outra? E aí, depois que eu já estava empregado, depois que eu já tinha passado três anos que eu tinha me formado, a ideia de fazer outra faculdade parecia surreal. E aí, eu conheci duas pessoas, dois médicos, inclusive, que entraram na faculdade com 26 anos, o Ricardo e a Márcia. E a história deles me influenciou bastante. Porque eu falei assim, gente, se eles entraram com 26, hoje eles já estão com seus 30 e poucos, já bem consolidados na carreira. Eu falei, por que eu não posso, né? E aí, o meu projeto inicial, eu confesso, porque eu não tinha estudado absolutamente nada até maio. Então, o meu projeto inicial era, eu vou dar um jeito de sair, vou dar um jeito de arrumar um financiamento doido aqui e vou estudar até o final do ano para passar na faculdade particular. Esse é o meu projeto inicial. Eu vou sair daqui do meu emprego, largar tudo, vou juntar dinheiro de alguma forma, pegar um financiamento e tal e tentar passar na faculdade particular até o final do ano. Esse era o meu objetivo. Eu consegui passar na particular antes disso, passei no meio do ano e entrei. E aí, cara, eu vi que eu precisava realmente passar numa pública, porque os custos para ser bancada na faculdade de medicina, morando fora de casa ainda, são muito altos. Então, assim, tudo que eu juntei, eu trabalhei desde os 19 anos, né? Então, assim, tudo que eu juntei nesse meio tempo estava indo embora. Eu estava tendo a pedir ajuda para minha mãe, eu não gosto disso, eu sempre gostei disso, eu sempre fui. Então, não estava uma situação legal para mim. Eu acho que quando você está na necessidade, assim, você corre atrás e você tira força de vontade, né, de onde não tem e avança. Então, foi um semestre muito difícil para mim, fazendo faculdade, estudando para vestibular, mas eu acho, assim, você tem que ter força de vontade, tem que ter disciplina e acreditar. Acho que é isso. Determinação, coragem, coragem de mudar, né? E aí fica o recado aí que eu posso dar, talvez, para os ditos mais velhos, entre aspas, né? Pessoal que, às vezes, já fez uma faculdade, está querendo recomeçar, está querendo fazer uma transição de carreira, realmente não é fácil. Eu escutei demais também. Nossa, você vai largar um concurso público, você está bem aqui, você ganha bem, você vai ganhar mais, você tem uma carreira pela frente, você é novo. E eu via, na verdade, que se eu olhasse para o horizonte, assim, no futuro, daqui 10 anos, se eu não tiver feito essa mudança, se eu não tiver saído e ido atrás do que eu realmente quero, será que eu vou estar feliz? Assim, sempre que eu pensava nisso, eu percebia que não. Eu não ia estar feliz porque eu queria estar, entendeu? Então, foram alguns dos pensamentos que eu tive e que me conseguiram fazer chegar até aqui. E nessa dificuldade, você falou que foi difícil, né? Lógico que é difícil. Foi. Abandonar tudo, voltar, você pensou em desistir? Não, não pensei em desistir. Não pensei em desistir. Mas, assim, eu confesso que eu acho que se não desse certo agora, não sei se eu iria ficar mais um ano aí estudando, sabe? Porque ficar fazendo faculdade e continuar estudando, aí seria algo muito difícil. Então, eu me propus assim, cara, se a aluna, a Bela, lá, ali, se em seis meses ela conseguiu passar numa federal, eu vou passar também. Então, vou estudar pra caramba agora, vou dar um sprint aqui, vou conseguir. Basicamente, o que eu fiz? Eu comprei um acesso a uma plataforma, tudo do meu estudo. Eu comprei uma plataforma online, foi 300 reais pro acesso de um ano. E comprei o seu curso, 300 reais também pro acesso de um ano. Foi isso. Resumo do meu estudo. Você sentou, focou, disciplina e estudava. Quanto tempo de estudo por dia? Olha, Bela, quando, de maio até julho, que quando foi, que aí começou a minha faculdade, eu tava estudando em casa ainda, ficava, estudava o dia todo, né? Estudava de manhã e à tarde, assim, parava, estudava talvez umas oito horas por dia. Agora, dois meses, né? Dois meses que, assim, eu assisti muita aula, muita aula, muita aula, pra precisar pegar conteúdo. E aí, eu focava principalmente em matéria de natureza e matemática, que eu sei que... A idade ficou muito difícil, né? Porque a faculdade de medicina é integral. Então, assim, me sobrava pouco tempo. Eu tentei ali nos horários. Eu tentava estudar, sempre tentava fazer uma redação por semana. Fazia muita questão, acho que isso aí é o principal. Fazia muita questão de prova antiga. E isso aí você encontra fácil e acessível, né? Aprezo acessível na internet. Foi isso que eu fiz. Foi basicamente isso. Umas oito horas de estudo por dia, com estudo passivo, aula, aula, aula. E eu concordo muito com isso. Tem que ter base, tem que ter conteúdo. Não tem jeito de a gente cair, né? A gente tem que fazer só questão. Tem que ter base primeiro. Você tem o LCS primeiro. Depois, você vem com muita questão. Concordo demais. Enquanto eu tive tempo, que foram esses dois meses aí que eu te falei, eu assisti muita aula e fui fazendo o meu... Eu gosto de estudar por flashcards, né? Então, eu fazia meus flashcards de todas as matérias para poder revisar depois. Então, depois aí que eu estava fazendo faculdade, que eu já não tinha mais tempo de estudar direito, que eu assistia muito menos, aí eu revisava bastante meus flashcards e fazia bastante questões também. Aí ficou mais fácil, né? Por conta disso. E você já tinha pegado a base também lá no curso dos modelos holísticos, e aí depois você começou a revisar o seu modelo e aplicar aos textos. Aham. Foi, exatamente. Eu cheguei a fazer... Eu tinha outros colegas, né? Que faziam cursinho. Eu cheguei a fazer redação para eles. Para ver a minha estrutura aplicada também. E os corretores. Para ganhar mais confiança, né? Também. Às vezes eu fazia... Porque como eu não fazia cursinho presencial, e eles faziam, eu tinha que fazer redação toda semana, às vezes eu pegava, cara, me presta, deixa eu fazer uma para você. Aí fazia, assinava o nome deles. Enfim. E tirava nota boa. Bom demais, bom demais. Que bom, Luiz. Fico muito feliz. Muito feliz mesmo. E, gente, e assim, só para a gente finalizar esse bela cast, olha só que legal. Luiz me mandou uma mensagem no direct. Eu sempre respondo os meus directs, sempre respondo as minhas mensagens. Eu não terceirizo, sabe, Luiz, esse trabalho. Apesar de ser muita mensagem, que eu recebo muito, eu não terceirizo. E graças a Deus por isso, porque eu vi sua mensagem. Se eu tivesse terceirizado, eu não ia ver sua mensagem. E Luiz me mandou uma mensagem que ele tinha feito vestibular e que ele ia voltar para me falar os resultados. Você lembra disso? Lembro, exatamente. E aí eu falei assim, Luiz, volta mesmo. Volta mesmo para me contar os resultados. Tenho certeza que vai dar certo. Beleza. Passou o tempo. E o Luiz voltou. Não é todo aluno, Luiz, que volta. Porque, às vezes, naquela alegria, naquela frenesia da aprovação, o menino esquece. E aí vai viver a vida, vai virar médico e tal. E aí o Luiz voltou e falou assim... E ele complementou a mensagem dele anterior. Bela, voltei com o resultado. Gente, juro, Luiz. Não é... Quem me conhece sabe disso. Não estou falando de balela, não. Eu fiquei muito emocionada com essa mensagem. Foi uma mensagem curtinha, né? Pequena. E ele falou assim, Bela, voltei com o resultado. Passei, fui aprovado. E aí, assim, é um prazer mesmo, de coração, saber das coisas. Mas, assim, eu acho assim, eu precisava voltar realmente para te falar. Porque, como eu te falei, eu saí do ensino médio há muito tempo. Foi em 2014 que eu saí. E por mais que eu tenha feito faculdade de Direito, que eu tenha uma noção de escrita legal, eu não sei como que está sendo cobrada a redação do vestibular. Eu não sabia, né? Como é que estava sendo cobrada a redação do vestibular, a redação em Enem, hoje em dia. Eu não lembrava mais dessas coisas, né? Eu sempre, inclusive antes, eu era muito daqueles, assim, de chegar e fazer um texto 100% ali, né? Da minha cabeça, com a inspiração que viesse na hora da prova. E eu vi que, cara, eu não precisava fazer isso. Não precisava correr esse risco agora. Ainda mais que eu estava dando o gás para conseguir passar agora. Precisava ser agora. Então, para que eu ia correr esse risco, né? Então, assim, você surgiu para mim num momento interessante demais, que foi trazendo essa segurança que me faltava, de que eu podia chegar para a prova tranquilo. Independente do tema que vier, eu não conseguia escrever e ia tirar uma nota boa. Então, assim, foi maravilhoso para mim. Que bom. Gente, então é isso. Mandem dúvidas aqui para o Luiz, sobre o vestibular dele, sobre o método de estudos dele. Deixem seus likes aqui no canal. Inscrevam-se. Luiz, muito sucesso, viu? Nessa nova fase da sua vida. Talvez, né? Se você quiser, se eu sou animal, a parte 2. Depois, como que é lá na faculdade, como é que está essa rotina, como que, se era isso tudo mesmo que você tinha pensado. Porque tem gente, tem um episódio aqui com a Ingrid, que é muito engraçado, que ela fala assim, nossa, que saco que é a faculdade. Eu não tinha imaginado a faculdade desse. Eu queria só a calorada. Tem os seus perrengues também, né? Mas eu estou gostando bastante. Fica até a dica aí para os colegas, né? Que como eu já fiz faculdade de Direito, eu estou achando a faculdade de Medicina muito mais puxada, assim. Está exigindo muito mais... Com certeza. Com certeza. Mas o esforço, ele vem. É o que você falou. É saber o motivo pelo qual você fez isso. Que isso vai manter o seu foco ao longo da graduação inteira. E eu sei que já trabalhou também, que já pegou o mercado de trabalho. O mercado de trabalho também não é fácil, né, Luiz? A vida não é. Não. Não é mesmo, né? É muito complicado. É. E tem um aluno que ele sempre brinca, né? E é uma frase muito legal que ele fala assim. A vida adulta, ela não bate. A vida adulta espanca. É verdade. E é isso mesmo, né? Tudo na vida é difícil. Se você for casar, casamento é difícil. Criação de filhos é difícil. Mercado de trabalho é difícil, né? É facilidade. Você deita na cama e se pode morte chegar. Não tem jeito, não, né? É isso aí. Mas a mensagem fica para o pessoal aí. Realmente, acreditem aí nos seus objetivos. Mas seja difícil. Cara, é plenamente possível aí para todo mundo. Só correr atrás, se esforçar. E vai dar certo. E acredite aí no modelo da Bela que dá certo. Que bom, Luiz. Obrigado.